Estão falando que não só que existe, né, começou a discussão ano passado, era se tem ou não a bolha. Agora, no início de 2022, a notícia é que tem quem diz que a bolha já estourou. Eu achei legal algumas leituras, assim, o autor, né, o Nassim Taleb, que ficou famoso porque escreveu lá o livro Cis de Negro, analisando a bolha do Subprime, falando que sim, a bolha do NFT está começando a estourar. Ele deu de exemplo o caso do primeiro tweet, né, que teve o NFT, do primeiro tweet do Jack Dorsey, lá, um dos fundadores, que quando ele foi vendido, foi vendido por 3 milhões de dólares, e aí agora, esse mês ainda, né, em abril, o lance mais alto chegou nem a 20 mil dólares. Então, está tendo uma queda de valor muito grande, e teve um estudo também que falou que teve uma queda de 90% nas negociações. Então, está começando a ter gente que está olhando para esse fenômeno como um sinal de que sim, a bolha existia, e estourou. Só que aí, acho que tem essa complexidade de que nem tudo em NFT tem essa lógica de investimento, né. Então, é um negócio muito difícil de ser tão taxativo, né. Mas, tem especialista aí, duvidando um pouco de que esse fenômeno, esse crescimento tão grande, tão... Foi o destaque de 2021, tem gente duvidando que vai continuar. É, porque ao mesmo tempo que você tem esse... Enfim, você chegou quase no pico do número das carteiras ativas do mercado do NFT, agora no final de março, e depois caiu bastante. Então, quando você vê esse movimento, essa oscilação, assim, em blocos mais violentos... Primeiro, assim, é algo que as pessoas que trabalham com cripto já deveriam estar em uma medida acostumadas, né. Porque ele oscila de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver. É um mundo diferente do que a gente olhava lá para trás, onde os movimentos financeiros eram muito mais... Tirando as grandes crises agudas, né, mas eram mais estáveis do que o que a gente vê hoje. Mas o que talvez seja o grande ponto é que, apesar de você ter essa crise, você está vendo, assim, novos projetos surgindo, se desenvolvendo, né. Você tem novos protocolos sendo lançados, que estão aí querendo reduzir taxa, estão querendo aumentar a interoperabilidade entre diferentes redes, né. Teve o Infinity, teve o JumpNet, tem o agora do Polygon. Tem vários projetos que estão aí nessa pegada de tentar melhorar esse ambiente para baixa taxa, e daí você voltar a ter um ciclo para você aumentar a atratividade na rede. Então, é muito incerto, e eu acho que talvez olhar para os cenários passados não seja a melhor forma da gente conseguir prever o que vai acontecer. O mundo cripto, ele funciona de uma maneira diferente, ele tem uma dinâmica diferente, ele tem uma velocidade totalmente diferente. Então, é muito difícil buscar. A gente está o tempo inteiro tentando procurar algum parâmetro de comparação com o mundo normal, que a gente estava acostumado lá atrás, e ele não é mais assim. Então, assim, as previsões, eles têm uma chance grande de estarem erradas, e os movimentos, as velocidades dos movimentos vão ser outros, né. Tanto que assim o mercado está se adaptando. No meio dessa crise, muita coisa está surgindo, né. Normalmente, em crise, a gente paralisa, espera um determinado tempo, identifica as tendências, e a partir desse novo movimento é aí que as coisas surgem. No cripto, não. No meio da crise, ou no meio da suposta crise, você já vê os movimentos de mudança, as transições, né, e o que provavelmente vai ser o mercado no curtíssimo prazo. É um cenário diferente para a gente avaliar, por isso é tão difícil você regular esse negócio. É, eu acho que mais do que a gente vê essa briga, né, estourou bolha, não estourou bolha, ou não vai, o mercado vai acabar, essas coisas que novas estão anunciando, vai tudo dar errado. Eu acho que mais do que isso é entender que é um mercado tão novo, e como tudo em cripto muda tão rápido, que tem um processo de adaptação, né. É isso que você falou, as coisas vão adaptando no meio do processo, no meio do que elas estão acontecendo. Então, provavelmente, não é nada, nem tão ao céu, nem tão à terra. Tem um processo ali de as pessoas compreenderem, ajustar o valor do mercado. Então, é um tipo de criptoativo diferente, tem essa lógica de propriedade por trás. Eu acho que, assim, é um mercado que não é tão fácil de entender, de explicar para o usuário básico, né, o que é, uma coisa muito abstrata. As pessoas estão agora começando a ter contato com isso. Então, eu acho que é até mais importante do que, ah, estourou bolha, não estourou, é uma bolha, não é, vai tudo desvalorizar amanhã. Eu acho que é entender esses processos adaptativos, que é o que está todo mundo tentando fazer agora, acompanhar o desenvolvimento. Porque é isso, regular não vai ser simples, todo mundo está falando em regular. É um desenvolvimento que a gente vai ter que fazer, mas fato é que ainda é o tema do ano, ainda é um dos temas do ano, NFT, DeFi, tudo que envolve cripto, tudo que envolve descentralização, está sempre tendo novidade. Então, a briga da bolha vai continuar, mas muita coisa nova vai acontecer. E aí, para vocês conseguirem acompanhar isso tudo, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar o Cashless. Então, até semana que vem. Valeu, gente, até semana que vem. E aí